Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade, muita mesmo. Tá falando sobre o Diamante Royale, sobre os 10 tickets que a galera ainda não enviou pra gente. Vou estar falando sobre um novo evento aí que vai estar chegando cheio de itens grátis. E também algumas outras novidades sobre aquele evento que tá acontecendo lá da gringa. Então sem mais enrolação, bora começar com aquele evento que trouxe o Dino Azul. E ele tem mais um item aí chegando, que é essa nova máscara. Essa skin permanente que vai estar trazendo também uma calça exclusiva desse evento do G.Y. Lee, né? Que trouxe também o Dino Azul. Então você vai dar parte pra vocês aí. Você vai estar podendo resgatar apenas fazendo o login. Tanto essa nova máscara, quanto uma caixa que traz alguns itens bem interessantes totalmente de graça. Isso tudo faz parte daquele evento que eu comentei com vocês, que tinha o Dino Azul no penúltimo vídeo. E além dessa máscara, a gente também vai estar ganhando o Cubo Mágico. O Cubo Mágico apenas jogando 15 minutos, como já aconteceu no último evento de aniversário do Free Fire, se eu não me engano. Eles também deram o Cubo de graça. Só que aqui no Brasil chegou pra gente ter a chance de ganhar no final da partida. Então se esse evento chegar pro nosso servidor, provavelmente não vai ser dessa forma que a gente vai ganhar os itens. A gente vai ter que fazer alguma coisa, como sempre é aqui no nosso servidor. Outra novidade é a questão da nova loja de rank, que a galera tá comentando. Pedido pra eu falar sobre isso. Essas são as skins que estão nos arquivos. Cada uma como se fosse pra uma patente, né? A diamante, a platina, a ouro e a mestre. São skins que até aparentemente poderiam vir dessa forma. Porém, elas tem animações juntas uma da outra. E elas também tem nomes que não tem nada a ver com a ranqueada. Segundo o Free Fire News, né? Que vai sair na descrição. Ele entrou nos arquivos dos jogos. E essa skin não tem muita relação com a loja da ranqueada. Mas a gente pode estar esperando ela estar chegando em um grande evento aí. Que provavelmente vai estar ocorrendo aí durante o próximo mês. Então, bora estar esperando pra ver como vai vir essas skins. Porque são skins bem bonitas aí, na minha opinião. Outra coisa é o evento do Dia dos Mortos. Que vai estar chegando provavelmente no início do próximo mês. E nele a gente vai estar ganhando alguns itens interessantes. Entre eles, a gente tem 100 emblemas do próximo passe. Eu achei bem estranho esse prêmio. Porque você praticamente completa o passe só com esse evento. Então, provavelmente aqui no Brasil chegue de alguma outra forma. Mas além dele, a gente tem 5 tickets da incubadora. E um banner exclusivo aí desse evento. E ele deve estar chegando. Eu não sei exatamente que dia é o Dia dos Mortos. Mas a gente deve estar vendo aí um evento parecido aqui no Brasil. Outra novidade interessante aí é o próximo Diamante Royale que já vazou. Esse Diamante Royale que vai trazer de volta os tickets de diamante normal. E vai ser retirado todos os tickets especiais aí do Halloween. Um Diamante Royale que já está na tela de carregamento. Do lado da skin do Frankenstein. Infelizmente, essa skin que eu achei bem bonita não vai ser de graça. Vai ser o próximo Diamante Royale. Mas pelo menos a gente vai ter os nossos tickets de volta para estar tentando pegar. Eu vou estar mostrando ela para vocês. Depois a gente comenta um pouco sobre os 10 tickets que a Garena ficou de dar para a gente. Então, essa é a skin. Ela é uma skin com a temática meio chinesa. Se eu não me engano, ela é uma garota zumbi. O nome da skin. E ela é uma skin bem bonita, diferenciada. Tem esse colar diferente. E ela vai estar chegando aí no próximo Diamante Royale. Sobre o prêmio do Twitter, né? Que a Garena ficou de dar. Esse prêmio seria quando a gente batesse 200 mil seguidores. Mas a gente bateu no mesmo dia que ela anunciou. Porém, ela falou que demora para enviar para todo mundo. É encheção de saco. Na verdade, ela não entrou ontem. Porque ontem a gente estava com 100% a mais de chance de estar ganhando os itens. E se ela entregasse ontem, a maioria das pessoas ia estar ganhando projetos e pedras. E poderia estar ganhando a skin de graça. E não ia ser muito bom para a Garena. Então, ela esperou aí estar tirando esse bônus. E a partir de hoje, que esse bônus já saiu, a gente já deve estar começando a receber esses itens. No máximo, amanhã a gente vai ganhar os 10 tickets aí de graça. Mas esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, compartilha e é nóis. Valeu. Valeu.